Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nós que agora estamos estudando o tema gerador saúde. Já tivemos uma aula, algumas aulas, falando sobre o que é saúde, sobre o SUS, onde procurar socorro no SUS. E agora, a nossa aula vai ter um foco na saúde e a vida moderna, a vida do dia a dia, do nosso cotidiano. Como é que está a nossa saúde? Quais são os problemas que nós estamos enfrentando atualmente, tá certo? E aí, para dar as boas-vindas a vocês, eu trago aqui a imagem, a figura de Beatriz Alvaringa. Ela que é uma física, professora, escritora brasileira, professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais. É autora de vários livros didáticos para o ensino de física e é considerada uma das mulheres pioneiras da ciência no Brasil, tá bom? E aí, como essa mulher, para nos inspirar a estudar ciência, estudar física, eu dou as boas-vindas a vocês. E aí, para a nossa aula, né, eu trago essa música, que se chama Drogas, de Kim, que ela diz, um trechinho dela diz o seguinte, ter que se iludir ao se encontrar com mecanismos de uma bruta ilusão e não sentir o que é real, o que é viver, o que é ser, se já não sente, se ser dopado é ânsia de não ter querer, para que fingir se os problemas sempre vão amanhecer com você e não tem fim, drogas de só querer usar mais drogas. Então, é uma música que ela vai falar sobre o problema, né, de dependências relacionadas, os vícios relacionados às drogas, tá? E a gente vai ver na nossa aula de hoje que um dos problemas de saúde pública da vida moderna é o consumo e uso abusivo de drogas, tá? E aí, para a nossa aula, nós temos dois objetivos. Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Então, a gente vai tentar interpretar isso através de discussões que a prova está estimulando vocês a pensarem, a refletirem aqui, tá bom? E analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a tecnologia digital, nas diferentes dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais de qualidade de vida. Por quê? Porque quando a gente fala sobre a vida moderna, né, essa nossa vida do dia a dia atual, nós temos que lembrar que nós estamos constantemente relacionando, né, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, a nossa saúde, com o uso de algumas tecnologias. E o quanto essas tecnologias, elas também têm impactado na nossa saúde, na nossa vida, né? E a gente vai discutir, vai ver um pouquinho sobre isso na aula de hoje. E aí, para vocês, essa charge aqui, né? A máquina triturou o Zé. Que tragédia! A máquina parou de produzir. Olha só, né? Aqui é uma reflexão, uma crítica da sociedade, sobre a sociedade que nós vivemos, em que muitas vezes o ser humano, né, os funcionários, as pessoas, os trabalhadores, estão sendo desconsiderados nesse processo. Não estão sendo valorizados. A vida humana, muitas vezes, não é valorizada, né? E a máquina, a tecnologia, o lucro, a economia, acaba-se tendo um valor, né, maior do que a vida humana. E a gente vê muito isso, e tem vivido e vivenciado muito isso, nesse momento de pandemia, né? Em que, muitas vezes, dentro desse contexto, inclusive antes de termos a vacina, né, as vacinas, contra a Covid-19, nós tínhamos, às vezes, discursos, né, muito conservadores e muito retrógrados, trazendo o quê? Uma informação de que não, a gente tem que trabalhar, porque a economia não pode parar. Mas, a gente esquece que sem a vida não tem economia, né? Sem os seres humanos, sem a saúde desses profissionais, desses trabalhadores, de nós, trabalhadores, nós não temos trabalho, né? Nós não temos economia circulando. Então, é uma crítica aqui, né, nessa charge, que aproveita para trazer para a nossa realidade atual também, de a gente pensar que a vida, ela é maior e tem um valor maior do que a economia, do que o, a máquina, né, como a gente está observando aqui, tá? Infelizmente, nós ainda vemos na nossa sociedade, vivenciamos isso de um olhar um pouco distorcido sobre o que importa, né? O que tem valor na nossa sociedade. A gente precisa, cada vez mais, ir ficando crítico, ir ficando observador com quem está ao nosso redor. E aí, minha prova, quais são os desafios da vida moderna e a saúde? E é isso que a gente vai estudar um pouquinho mais. A gente, quando pensa, né, nos dias de hoje, vemos que nós temos desafios relacionados a enfermidades ocupacionais, ou seja, a doenças relacionadas com o trabalho que nós exercemos, tá? A saúde psíquica, a nossa saúde mental, né, o quanto nessa pandemia nós pudemos vivenciar isso, o quanto as pessoas ficaram preocupadas, o quanto as pessoas ficaram ansiosas, o número, né, de pânico, de depressão aumentou, né, de casos aumentaram, por quê? Por conta dessa sociedade, dessa vida moderna que nós estamos vivendo, tá? O uso e abuso de drogas também é um problema de saúde pública. A violência também é um problema de saúde pública. Mas a violência, a violência não é um problema de segurança pública? Também. Mas a gente vai ver na nossa aula de hoje que quando a gente pensa em qualidade de vida, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que observar os parâmetros de violência. E a gente tem que observar que hoje nós estamos vivendo um problema, né, mundial de saúde pública relacionada à violência. Uma saúde coletiva, né, no caso. E doenças degenerativas ou decorrentes da semilidade, ou seja, do envelhecimento. Nós estamos morrendo mais tarde, né, tendo uma vida, uma expectativa de vida maior, né, Mas, junto com essa expectativa de vida maior que nós estamos tendo, nós também estamos descobrindo e vivenciando doenças que antes não eram tão comuns, tá? Porque a qualidade de vida e a expectativa de vida das pessoas eram menor, tá bom? E aí, o que são essas tais, dessas enfermidades ocupacionais, minha pro? As enfermidades ocupacionais são aquelas doenças, são aquelas patologias adquiridas ou desenvolvidas no exercício diário do trabalho. Essas doenças, nós temos doenças psíquicas, ocupacionais, decorrentes de estresse ocupacional, então, irritabilidade, depressão, estafa, cansaço, tudo isso pode ser decorrente do trabalho, tá? Também, lesões por esforço repetitivo, a famosa LER, né, que é o quê? São os males ocasionados por condições e ou atividades diárias desempenhadas pelo trabalhador, provocando alterações na estrutura osteomuscular. Ou seja, são por conta dessas repetições, por carregar peso, né, excessivo, ou uma repetição de um trabalho mecânico, por exemplo, isso pode ocasionar problemas ósseos e musculares, por isso o osteomuscular, tá bom? No trabalhador, certo? E nós temos também um olhar, hoje em dia, né, dentro das empresas, empresas sérias, empresas responsáveis, né, um olhar sobre a saúde do trabalhador, pra fazer com que, né, esses problemas relacionados ao exercício diário do trabalho, eles sejam ou mitigados, ou seja, diminuídos, né, ou que eles não existam mais, tá bom? Então, tem várias empresas que também têm feito movimento de cuidar da saúde dos seus funcionários, né, e isso é muito bom, isso é muito importante, tá? Mas, existem algumas doenças relacionadas ao trabalho, que podem ser ocasionadas, né, por conta do exercício diário do trabalho, tá bom? Como, por exemplo, a LER. E aí a gente tem exemplos, tem dinite, bursite, hérnia de disco, tá? São problemas que podem estar relacionados com o trabalho daquele indivíduo, tá bom? Além disso, nós temos outras enfermidades ocupacionais, por exemplo, decorrentes da exposição a agentes físicos. Quais agentes físicos? Ruídos, né, ruídos, eles constantes, né, eles podem gerar, por exemplo, perda auditiva, né, podem gerar problemas, a radiação pode gerar problemas também no corpo do indivíduo, né, temperatura e pressão extrema, por exemplo, uma pessoa que trabalha em mineração, né, às vezes vive em um ambiente ali que tem uma, o ar não é adequado, a temperatura é muito alta, né, uma pressão é maior, então tudo isso faz com que ela possa ter problemas de perda auditiva, de cegueira resultante da exposição de radiação, por exemplo, né, queimaduras causadas pelo frio ou pelo próprio calor, né, a depender do ambiente em que esse indivíduo trabalhe. Então tudo isso é decorrente do quê? Do ambiente de trabalho dessa pessoa, tá? E aí por isso que é chamado de enfermidades ocupacionais. Além disso, tem também as doenças decorrentes do contato com agentes biológicos. Quem são esses agentes biológicos? Vírus, bactérias, protozoários, ácaros, fungos, poeira, né, então a gente tem um exemplo muito atual, que é, por exemplo, a COVID-19, que pode ser considerada acidente de trabalho, né, a pessoa pode ser afastada por conta de comorbidades, por quê? Porque a pessoa às vezes adquiriu aquela doença no trabalho, né, a COVID-19, por exemplo, tá? Então são coisas que a gente tem que ficar atento. E também doenças decorrentes da exposição a agentes químicos via pele, então ter um contato com a pele e agentes químicos, intoxicação, na via digestiva, então, se alimentar ou ingerir, né, beber alguma substância que estava ali contaminada, né, via respiratória pela respiração, tá? E esses problemas podem causar dermatite, metais pesados podem tanto causar problemas, né, nos órgãos internos, quando dermatite na pele, por exemplo, agrotóxicos também, podem causar irritabilidade, alergias, né, outros problemas maiores, pode gerar todos esses agentes químicos, né, eles podem gerar problemas como a dermatite, asma, silicose. Silicose é uma doença muito comum em profissionais da área da construção civil, né, pedreiros, por exemplo, que não utilizam EPIs. O que são as EPIs? São aqueles equipamentos individuais, tá? Então, de proteção individual. E esses equipamentos, eles servem pra quê? Por exemplo, a sílica, né, e o cimento, né, aquela poeira do cimento. Então, por que que tem que usar máscara o pessoal que trabalha na construção civil? Porque isso faz com que, né, esse pó do cimento ou de alguma outra estrutura, né, que esteja ali no ambiente de trabalho, ele não entre para as vias respiratórias. Então, aqui, por exemplo, no pulmão, e quando chega no pulmão, isso pode gerar um enrejecimento dessa região, por conta dessa sílica, por conta desse cimento, né, desse pó do cimento. Então, é um cuidado que também os profissionais que trabalham na área, né, de construção civil, por exemplo, tem que ter, tá? Com essas substâncias. E câncer, né, algumas dessas substâncias, a depender da substância química que seja, elas também podem ser agentes causadores de câncer, tá? O uso de drogas. Então, a gente já viu aqui um pouquinho sobre um problema da modernidade, né, dos nossos dias atuais e a saúde, que é, que são os problemas, as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, mas também nós temos um grande problema de saúde pública, que é o uso de drogas, né, o abuso de drogas lícitas e o uso de drogas ilícitas também, tá? Por quê? Porque, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né, o tabagismo, por exemplo, o cigarro, é, adquiriu o status de pandemia nos últimos 50 anos. Por quê? Porque tem várias doenças relacionadas com o uso do tabaco, né, com o uso do cigarro, certo? A bebida alcoólica, ela também está relacionada a 25% das mortes de pessoas entre 20 e 39 anos, segundo também a Organização Mundial da Saúde, tá? Ainda, segundo a OMS, dados de 2015, então vocês veem que já tem um tempo, né, mas dados de 2015 dizem o quê? Que 3,3 milhões de pessoas no mundo morrem por ano relacionadas ao uso de álcool. Pró, por que a senhora está falando do cigarro? Por que a senhora está falando da bebida alcoólica, né? Porque elas são drogas, mas são drogas listas, ou seja, são drogas permitidas pela legislação, tá? Você pode consumir, você pode ir em algum lugar e tomar e comprar essas bebidas, né, sendo maior de 18 anos. Mas isso não quer dizer, não quer dizer que porque essa droga, ela é lícita, que ela não causa problemas. Que ela não pode ser também um problema de saúde mundial, certo? Que é o caso do tabagismo e do alcoolismo, certo? E a questão das drogas ilícitas, que também vão ter os seus efeitos, mas o que nós percebemos hoje é que as drogas ilícitas, elas têm causado impactos na saúde muito maiores em comparação do que as drogas ilícitas, certo? Então a gente também precisa ficar atento a isso, para a gente não cometer erros por apenas uma repetição, né? A gente não se atentar ao que realmente tem acontecido com a nossa sociedade. A PRO está dizendo aqui que é para vocês pararem de beber, né, consumir bebida alcoólica, ou consumir cigarro, ou qualquer outra coisa. A PRO aqui não está dizendo nada disso. Para estar chamando a atenção para vocês, que são escolhas que nós fazemos enquanto adultos, né? Já que tanto as bebidas alcoólicas, quanto o uso de cigarro no nosso país, ela só é permitida a partir de 18 anos, né, a partir da maioridade. Então, são pessoas grandinhas e vacinadas, não é mesmo? Adultas, que respondem por si, mas tudo na vida tem escolhas. E essas escolhas a gente precisa ficar atento. Quais são as escolhas que eu estou fazendo para a minha vida, né? E o quanto as minhas escolhas impactam as pessoas ao meu redor. E é por isso que essa discussão, né, sobre o uso de drogas, né, o abuso de drogas, listas e uso de drogas ilícitas, ela é uma questão de saúde. Ela é uma questão que precisa ser discutida aqui entre nós, tá bom? E aí, quando a gente pensa no alcoolismo, né, ele é o gerador de um enorme custo médico e social, né? É o responsável por disfunções orgânicas, tais como alterações circulatórias, né, no nosso corpo, distúrbios neurológicos irreversíveis, câncer de esôfago, cirrose hepática, pancreatite, tudo está relacionado ao abuso, né, a doença, porque alcoolismo, né, minha gente, não é faz de conta, é uma doença, certo? E as pessoas precisam ser tratadas dessa doença, né, do alcoolismo, certo? E ele pode gerar várias complicações físicas, além de nós já sabermos, né, que o abuso do álcool, né, da bebida alcoólica, ela pode gerar violência, acidentes, um dos maiores causadores de acidentes no trânsito, né, principalmente acidentes com morte, principalmente acidentes relacionados a jovens, tá, que morrem no trânsito, tem alguma relação com o uso de bebida alcoólica, certo? Então a gente precisa observar que é um problema sistêmico, é um problema que todos nós precisamos nos debruçar e precisamos ter um olhar consciente, responsável, né, atento para que a nossa sociedade consiga se tornar uma sociedade saudável, tá? E o tabagismo? Olha só, em 2010, o consumo de tabaco custou 500 bilhões de dólares em despesas médicas, perdas de produtividade, dano ambiental e que, o que reduziu o PIB, que é o PIB, o produto interno bruto mundial, em até 3,6%. Então, o que a gente observa, né, e o que é diferente com o tabagismo, né, com o uso de cigarros e com o uso de bebidas alcoólicas? Quais são as diferenças? Por exemplo, para o tabagismo, né, nós temos campanhas educacionais de controle ao tabagismo associadas a medidas de proibição da publicidade de cigarros, então não tem, não existe, né, no nosso país, não é permitido a propaganda, né, de cigarros e mais recentemente, né, as leis que proíbem o seu consumo em lugares públicos fechados, tá? E isso não acontece com, por exemplo, a bebida alcoólica, né? Então, o que a gente observa que pode ser uma inspiração para nós começarmos a ter políticas públicas, né, mais responsáveis com relação às bebidas alcoólicas, mas que nós ainda não chegamos lá, né? Por que, pró? Porque a gente começa a observar que, né, como esse texto do Ciência Hoje, online, do ano de 2019, 2019, drogas, elas deixaram de ser um caso de polícia e agora são um caso de saúde pública, tá bom? É, e aqui, esses dados, né, de 2019, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, nós temos aqui as 10 doenças que mais matam no mundo. Então, nós temos, primeiríssimo lugar aqui, ó, doenças cardiovasculares, então, do coração, né, câncer, doenças respiratórias, infecções das vias aéreas inferiores, também tá relacionada ao sistema respiratório, demência, doenças digestivas, morte neonatal, ou seja, do recém-nascido, doenças diarreicas, então, que causam diarreias, né, diabetes, militos e doenças do fígado, certo? Essas são as 10 doenças que mais matam no mundo atualmente, certo? Isso são dados de 2019. Minha pró, mas aí não apareceu, por exemplo, o alcoolismo e aí não apareceu o tabagismo, o uso de bebidas alcoólicas, nem de cigarro, né, em excesso. Tudo bem, mas quando a gente olha a fundo essas doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias, né, doenças do fígado, certo? Todas essas doenças aqui, nós temos o álcool, né, a bebida alcoólica e o cigarro como causadores indiretos dessas mortes, tá? Então, por isso que eles são considerados problemas de saúde pública, ok? Porque, indiretamente, eles levam ao adoecimento do corpo e levam à morte. Pró, um outro tema cabeludo que a gente precisa tratar e que também é um problema moderno, né, da nossa modernidade nos nossos dias atuais e que tem relação com a saúde pública. Com a saúde, pró. Violência? Sim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a violência, ela é atualmente considerada um dos mais complexos, ou seja, mais difíceis, problemas de saúde pública em todo o mundo. Por quê? Porque a gente precisa entender que a violência, ela impacta não só o indivíduo, né? Nós temos esse modelo ecológico aqui, para entender a violência, né, as relações que existem entre as violências. Primeiro, nós temos violências individuais. Então, que indivíduo pode cometer contra o seu corpo, contra si mesmo? Violências relacionais, ou seja, sou eu com o outro, eu com o meu amigo, com a minha família, com o meu vizinho, certo? Violências relacionadas à comunidade, então violências na escola, violência no trabalho, violência no meu bairro. Então, isso é algo comunitário e uma violência social. Que é o quê? Que é aquela violência que já está impregnada em todos os níveis das relações humanas na nossa sociedade. E nós, né, infelizmente, percebemos que atualmente nós vivenciamos esses problemas, né, de violência em todos esses níveis, tá? E por isso que é algo tão sério, e por isso que a gente tem que se debruçar enquanto cidadão, enquanto comunidade, enquanto sociedade, para pensar sobre violência e entender que violência, né, o problema que está relacionado com a violência, ela não é só um problema da saúde, da segurança pública. Ou seja, não é só um problema de polícia. É um problema que envolve a saúde, é um problema que envolve a segurança pública, é um problema que envolve as nossas políticas públicas para termos melhores qualidades de vida, mais tolerância, mais respeito, né, mais dignidade para a nossa população, para as nossas, as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque uma sociedade onde existe respeito, onde existe trabalho, onde existe dignidade, onde existe alimentação, a violência, ela não prospera. E aí por isso que a gente tem que observar que é um problema sistêmico, e por isso que a gente tem que observar que todas essas violências aqui, do nível individual até o nível social, elas estão relacionadas. E elas precisam ser vistas de uma maneira mais ampla por nós cidadãos e pelos nossos gestores, né, prefeito, nossos pais, nossos familiares, nossos secretários, né, presidente, governador, deputado, vereador, todos nós precisamos nos debruçar sobre esses problemas. Porque esses problemas, eles afetam a nossa saúde, a saúde da nossa comunidade, a saúde da nossa sociedade. E aí, falando um pouco mais, indo para uma outra discussão, né, sobre saúde e a vida moderna e os problemas que nós estamos enfrentando, nós temos as doenças degenerativas ou decorrentes da senilidade, né, que são o quê? São aquelas doenças que podem surgir como resultado do avanço da idade, né, embora algumas delas não sejam necessariamente restritas, né, aos indivíduos mais idosos. Ou seja, são aquelas doenças que comumente aparecem em pessoas idosas, né, mas que elas não são restritas, não acontecem apenas aos idosos, né, pode acontecer com pessoas mais jovens também, certo? Mas que tem uma relação muito grande com o que nós chamamos de expectativa de vida. Como assim? A gente vai ter uma aula específica falando sobre os índices, né, de saúde, os índices que nós observamos sobre qualidade de vida, tá? Mas, já falando aqui, dando uma pincelada no nosso tema, o que a gente observa? A gente observa aqui, há alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás, nós tínhamos uma expectativa de vida, ou seja, as pessoas, né, alcançavam a idade até, por exemplo, 35, 40 anos. Eram ditas velhas, idosas, e normalmente essas pessoas já estavam no fim da vida. Hoje, uma pessoa com 35, 40 anos, ela está no auge da sua vida, não é verdade? Por quê? Porque a expectativa de vida aumentou. Hoje em dia, nós temos a expectativa de vida que, da população, que chega entre 75, 80, ou mais, né, anos. Então, o que que acontece se a vida, né, a expectativa de vida aumentou, e a qualidade de vida, em algum aspecto, ele aumenta? Isso quer dizer que o nosso corpo, ele vai ter, começar a apresentar alguns sintomas, alguns problemas decorrentes da idade, e que antes não eram tão comuns. Por exemplo, né, problemas relacionados ao câncer, ao Alzheimer. Alzheimer, ele é um problema degenerativo, né, cerebral, que vai gerando esquecimento, né, a pessoa, ela vai, os órgãos, né, eles vão também tendo um processo de, entre aspas, aqui a Pró tá falando de uma maneira bem simples, tá, gente? Mas, entre aspas, é como se fosse um esquecimento de como funciona o nosso corpo. E esse esquecimento, ele vai acontecendo aos poucos, tá? O Parkinson, perturbações do sono, ou a pessoa fica com insônias, né, ou então, cansaço excessivo, quer dormir demais. Disfunções nutricionais, né, disfunções cardiovasculares, glandulares, como por exemplo a diabetes. Todas essas doenças, elas são doenças que têm, né, uma relação também com a idade, certo? Mas que não são restritas à idade, tá bom? Então, resumindo a nossa aula de hoje, o que é que nós vimos, né? Nós vimos alguns problemas relacionados à saúde humana nos dias de hoje, né, nessa vida moderna. E aí nós passamos, e passeamos um pouquinho aqui nessas discussões, né, nessa conversa aqui que eu vou tendo com vocês, sobre as doenças ocupacionais, que são aquelas doenças relacionadas com o trabalho, né, o uso e o abuso de drogas, violência, as doenças degenerativas, né, e aquelas doenças decorrentes da senilidade. Todos esses problemas, né, elas, eles são atuais, né, eles fazem parte da nossa vida moderna, e a gente precisa começar a ter um olhar sobre ela, tá bom? A PRO não deu uma ênfase, né, um olhar aqui sobre os problemas de saúde mental. Por quê? Porque nós vamos ter uma aula especial, né, única, exclusiva, para a gente falar, né, se debruçar um pouquinho mais sobre os problemas de saúde mental, as doenças relacionadas à saúde mental, e o quanto elas afetam a nossa vida no nosso dia a dia, tranquilo? Agora é a sua vez de fazer a sua atividade, de aprender um pouco mais, de buscar mais informações. Eu fico por aqui, agradeço, peço que vocês se cuidem, usem máscara, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!